Me acompanharam, eu recebi agora no final do trabalho, agora à noite, claro que ainda tem muita coisa para fazer. Para o atendimento externo, eu recebi no Cimar, Elício e Janete. Janete apresenta a sua ação e me trouxe aqui diversos produtos que eles produzem lá em Esplanada. Eu queria bem rapidamente que a Janete falasse para a gente qual o leque de produto que tem e que você que está acompanhando e quiser comprar, ela vai apresentar para vocês. Janete, eu vou te passando e tu vai apresentando. Aqui é o mel com pimenta, aqui é o vinagre de mel, vinagre de mel, esse é a cerveja de mel, Flores da Mata. Uma delícia, não? Esse é o hidromel, que é o vinho do mel, esse é o licuri com mel. Esse daqui? Esse é o pãozinho de mel, delícia do quilombo. E essa delícia aqui é o quê? É o favo de mel. Quanto é que está um desse? 35. Promoção. Léo, olha você aqui. Esse aqui, mostrou esse aqui? Esse é o composto, é mel com própolis. O que eu mais gostei aqui foi o hidromel e a cerveja, que é uma delícia essa cerveja. Você não tem noção o que é esse aqui. Valeu.